Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou nesta semana o Regulamento para o Uso de Drones. Entre as novidades, está a exigência de habilitação para os pilotos de equipamentos com mais de 25 kg. Outra novidade é que fica proibido pilotar drones sobre pessoas, a não ser que elas tenham dado autorização para isso. Sem essa autorização, será preciso respeitar uma distância mínima de 30 metros das pessoas, com exceção dos órgãos de segurança pública. A licença e habilitação do piloto também deve ser exigida quando drones com mais de 25 kg forem voar acima de 120 metros. Além disso, para qualquer tipo de drone, haverá exigência de que o piloto tenha mais de 18 anos. Para os drones de maior porte, acima de 25 kg, será exigida uma habilitação especial para o piloto com certificado médico aeronáutico e também registro de voo. Legenda Adriana Zanotto